Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em uma lenda nova pra vocês que foi passada pra gente, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago. Estamos aqui de frente com o barracão. Aqui pessoal, era uma fábrica de cachaça, eles fabricavam cachaça. Diz que era dois irmãos que eram sócios do local aqui. Diz que eles tiveram uma briga lá e acabou um matando o outro. Diz que o local ficou assombrado, né Thaís? Isso. A gente veio aqui pra fazer o reconhecimento, vamos entrar lá dentro agora, ver se tem como entrar. Pelo que eu vi, a porta tá fechada, não sei se tem como entrar lá. Vamos ver se tem algum lugar que dá pra gente entrar, né Thaís? Isso. E pelo que eu vi, pessoal, tem uma casinha ali também, ó. Aham. E aqui fica numa chácara bem próxima da cidade, né Thiago? Bem próxima da cidade. E após isso, a família abandonou tudo aqui. Abandonou. O carro tem que ficar bem longe, pessoal, e ainda teve que andar um bom tanto, né Thaís? Sim. Vamos lá dentro lá ver? Vamos, vamos ali primeiro ali. Vem aqui em cima? Vamos aqui primeiro, ó. Vem aqui no Night Park. Thaís, tô com uma lanterna só. Vai com você. Pessoal, antes de tudo, já se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa muito like e bora pra mais uma aventura. E aí, Thaís, a porta ali tá aberta. Tá aberta. Tá aberta. Tá aberta. Tá aberto, cara. Cheiro forte. Cheiro forte. Nossa, é cheiro de pinga, não é? Não sei. Será que aqui fica uma pinga, cara? Nossa, nunca vi um baú desse tamanho. Parece que esse baú... Barril. Barril. Parece que esse barril do Chaves, né? Só que é enorme, cara. Grande mesmo. Será que aí guardava as pingas? Não sei. Isso aí é o quê? Esses sacos. Não faço ideia. Ixi. Tá bom pra mora. Não faço ideia o que que cê vem. Caramba. Estranho isso aqui. O barril é ele. Estranho isso. Uhum. Muito estranho. O que que é isso? Eu tô encabulado com isso. Ah, aqui, ó. Vai esterroro. Esterroro? É, esterroro. Eles vão estercar bastante aqui, hein? Tem uma... Olha, tinha uma... Tem uma escada aqui, ó. Mas não dá pra subir mais. Hum... Dá pra gente dar uma olhada lá por cima e depois pra ver. Mas então ela viu que eles deviam deixar a pinga em... Não sei como faz. Conserva o que que é. E as vezes é que embalava. Não sei como que é o processo de pinga. E aí, vem esse. Amanhã, né? Tá aqui pra mim. Deixou ele. Mas não tem nada que deixar a pinga. Não tem nada que deixar a pinga. Olha o barrilha. Patentinho de canto. Estranho. Tá aí. Depois eu não tenho nada. Tinha muito estranho isso daqui. Tá aqui. Descisa encanamento. Será que era aí que enchia os carros? Seria. Olha uma mesona. Talvez aqui eles embalavam. Olha lá o barril. Um vidro, ó. Ah não, mas esse não deve ser de pinga não. Descisa de ter de vinho. É. Eu disse que era cachaça. Será que ele não era vinho também? Não sei. aí. Diz que o irmão foi morto aqui dentro, né? Sim. Agora aqui, lá. Um morreu aqui, outro morreu no hospital, né, tia? Tem alguém aí? Nossa, velho, que maluco. Tá rodando, ó. Cara, é um susto, mano. Nossa. Olha aqui, cara. Que? Nossa, tem um buracão aqui. O que é aqui? Aqui devia ser tipo uma cozinha, né? Nossa, velho. Faz uns barulhos, né, cara? Não sei se a câmera pega, mas foi um barulho estranho. Aqui eu acho que era o... É um trazem. Ah, tem uma portinha aqui, ó. É onde não estava. Que era tipo uma dispensa, não sei. É, um escritório, não sei. Muito estranho, né? Olha aqui. Agora é a diferença. Nossa, olha. Ali tem outra porta, ó. Ah, tem mesmo. Ah, aqui a portinha aqui, ó. Tá vendo? Uhum. O que é isso, Thiago? É um bicho. É um bicho, não é? Como é que é isso? Não sei se é que era uma pedra de diamante. Ah, é diamante essa cor? Gente, o que é isso? É isso, ó. O que é isso? É uma pedra esquisita, né? Um tipo de vidro, alguma coisa assim? Não, não é vidro. Essa coisa aqui, né? Ah, se a pessoa fosse ouro, velho. Ah. Olha lá. Vamos ver aqui. Será que ela não era de água? Não, não sei. Não entendo essas coisas. Ó. O que? Não sei. Nossa, tem um cacho de marinho. Meu Deus, sai daqui. Sai daqui. Vai, vai, vai. Se ficar vai, vai tá ferrado. Cara, tu sabe o que eu tô achando? Pode ter alguma coisa aqui no meio, ó. É, mas o mar tomou conta. Olha, como que vai pra lá? Não tomou não, né? Ah, eu acho que era aquele carregadorzinho. Tem um triozinho ali. Vem ali onde nós estamos. Não entendo a hora que conseguem pra lá. Olha ali o marco. Tá na entrada. Vamos ver? Tem um velócio ali também, ó. Umas caixas de cilindros, ó. Será que era tudo parte do... Hã? Será que era tudo parte da fabricação da cachaça? Não sei. Os cachaceiros aí, diga aí como que faz cachaça. Se eu acho que tá aqui na vez. Aham. Tá pesado? Entendeu. O velócol ficou abandonadaço, hein? Acho que... Acho que as esposas não quis mais mexer com isso daí, não. Essa bichada também não brigou, né? Então. Ó, tem um trânsito aqui. Tem. Viador. Mas tem um cheiro forte lá dentro do barracão, né? Nossa, tem cara. Ainda mais perto daquele barril, né? Barril, né? Fala. Ah, aquela cafézinha. Ah. Nossa, não dá pra ir nenhum. E aí? Não dá pra ir não, Felipe. Não dá pra ir. Dá medo de ter compras. Com uma caixa, né, de água. Consegue pisar ali, ó? Tá. Deixa eu ver. Por isso que nem preciso ser, né? Vou pular aqui, galera. Tamo aí, pessoal. Tá isso. Tem duas portinhas aqui, ó. Vou ver se eu consegui. Era meio que subterrânea aqui, ó. Cara, como que eu vou conseguir ali, hein? Se tiver alguma coisa, eu ponho a mão. Olha aí, cara. Ah, quero um quarto. Nossa, Tais. Você tá louco. Cheio de marimbondo. Não sai daí. Mano do céu. Pessoal, não vou nem entrar lá dentro. Tá cheio de marimbondo. Caraca, mano. Deus me livre de atacar nós. Daqui vai dar pra ver eles, ó. Tem voando ali, ó. A câmera não pega, mas tem voando ali. Não, mas dá pra ver eles. Olha aqui. Tenta filmar lá, que depois eu puxo o zoom. Olha o tamanho. É marimbondo, não é abelha não, cara. Deus me livre. Preto, preto, preto. Mas deveria ser um lugar bem bonito, né, Thiago? Deveria. Bem gostosinho. Ah, eles deveriam talvez ter alguma parte de lazer. Talvez lá pra baixo também. Aham. Tô com medo desses marimbondo aí. Dá pra gente vir aqui um dia, ver se realmente tem espírito. E qualquer coisa, a gente faz um spirit box, né? Sim. À noite, pra ver se o contato é melhor. O que aconteceu, porque eles brigaram, né? Aham. O que aconteceu é que um irmão matou o outro. Isso a gente sabe. Mas por quê? Talvez a gente tenha que descobrir, né? Sim. Mas é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like pra gente. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Fui.